Boa noite a todos, seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar a mesa em nome do presidente da Câmara de Itaen, Sardelli. Seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar o público presente em nome do meu amigo Del Marques, suplente de vereador, quase estava aqui sentado nessa cadeira junto. E torço por você, Del, que o ano que vem você esteja nessa casa aqui, que você é um representante do povo e trabalha para o povo. Fico feliz essa noite por mais uma vitória, igual o meu amigo Carmino falou. Ontem recebemos a notícia do TRE, recebemos cinco votos a zero contra a oposição que está tentando tirar o nosso mandato, Carmino. Raposas velhas, viciadas no poder público, não podem voltar a essa casa. E mais uma vez venceu a justiça e acreditamos na democracia e acreditamos na lei. Foram um processo longo e extenso, desde 2020, que estamos nesse processo de cassação. Vencemos esse processo na primeira instância em Teixeira de Freitas, entraram com recurso no TRE em Salvador, alegando que tinham que ouvir as testemunhas. O processo retornou à Teixeira de Freitas e as partes abriu mão das testemunhas. Ao trocar o juiz, dois anos e meio, com a semana que trocou o juiz, perdemos, Carmino. Mas confiamos em Deus e confiamos no nosso trabalho, que fomos eleitos democraticamente pelo povo. Tive 1.044 votos, Carmino, e vocês 780 votos. Fomos eleitos pelo povo e estamos fazendo o trabalho aqui pelo povo. E ontem recebemos a notícia, por anandimidade recebemos 5 a 0. Cabe recurso, Carmino, deixe eles recorrerem, pode recorrerem, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Queria agradecer aqui também o nosso prefeito, o doutor Marcelo, que tem não medido esforços em empenhar, ajudar esses vereadores e essa casa de vereadores de Teixeira de Freitas. Agradecer também o nosso escritório de advogado ali, Carmino, do Michel Reis, em Salvador, que defendeu ali nossos direitos e vencemos ali em Salvador mais uma vez. Agradecer também o procurador desse município, doutor Leandro Saboia, que tem se empenhado também por essa casa de vereadores. Então agradeço aqui a gestão, doutor Marcelo, viu, Luizinho, líder de governo, vice-líder de governo, Matheus Guerra. Eu agradeço a gestão, porque tem se empenhado. E vamos falar de obras. Tem vereadores que ficam falando aqui, mimimi, mimimi, que não está acontecendo, mas está acontecendo. Jóris falou ali, não precisa refletir não, Jóris. É doutor Marcelo de novo, na cabeça. Não precisa nem refletir. As obras estão aí, para todo mundo ver. A qual está fazendo ali agora o bairro Caicã, está concluindo, todo sendo pavimentado, todo sendo pavimentado com a indicação do vereador Marquinhos Gomes. Era um bairro que 30 anos era esquecido pelo poder público. Toda vez que chovia, se alagava. E hoje o bairro está sendo todo pavimentado e feito a drenagem. Após o Caicã, irá passar para o bairro universitário. Toda a pavimentação e drenagem, o prefeito irá fazer. E após o universitário, o bairro Caicã Sul e o bairro Eixo Sul será contemplado com 11 ruas ali. O prefeito falou que em janeiro já assina a ordem de serviço. Então, não tem por que temer, prefeito doutor Marcelo. O senhor está trabalhando para todos, sem extinção de nenhuma classe. Está fazendo bairros de classe média, bairro de classe alta e bairro de periferia. Está olhando para a população em todo geral. E eu fico feliz de fazer parte dessa gestão. Gostaria aqui de parabenizar o professor Paulo Sérgio pelo trabalho que vem empenhando com essas adolescentes e com essas crianças. Parabéns, meu amigo. Pode contar com essa casa de vereadores. Quando você precisar, estamos aqui às ordens. E eu que tenho para agradecer aqui à cidade de Teixeira de Freitas pela confiança de votar no vereador Marquinhos Gomes. Iremos trabalhar incansavelmente pela democracia e o ano que vem, que vença o melhor. E muito obrigado e boa noite a todos.